E aí gente, bom dia! Vou fazer uma mectação no cabelo, pra crescer, dar brilho, maciez, tá grande, olha aqui em cima como é que tá gente. Eu vou maçagar isso aqui, vou pôr aqui, vou maçagar, vou colocar aqui dentro. Vou maçagar isso aqui. Depois que eu terminar de maçagar ela, eu vou pôr ela e vou colocar o óleo de alecrim, o óleo de alecrim e o hortelã-pimenta, tá? Tá aqui, tá tudo aqui, alecrim, hortelã-pimenta, tá tudo aqui. Ó, hortelã-pimenta aí, ó! E vou pôr minha gordura de mocotó, também. Por quê? Pra crescer o cabelo. Essa mectação é diferente, vai crescer seu cabelo demais, dá muito brilho. Gente, não vai ficar ponta dupla, não vai ficar nada, vai crescer muito seus cabelos, entendeu? Eu vou tirar aqui, não vou pôr primeiro, vou deixar aqui, porque eu tô maçago, porque eu não enxergo não. Não tem nada aqui, ó, vou maçagar ela. Vocês vão maçagar ela, maçagar mesmo, maçagar mesmo. Vou ver se eu pigo um pinguinho de água, vou ver se eu for, ó, hortelã e a folha de goiaba. Tá seca a folha de goiaba. Eu vou maçagar isso aqui, tá? Vocês pegam a hortelã mais macinha, não pega que é duro, não. Pega mais macinha, entendeu? Vou maçagar isso aqui. Tá bom? Gente, vocês fazem isso aqui. Olha pra vocês verem as gritaliadas. Parece que vocês vão adivinhando, gente, que eu tô gravando, meu braço já tá doendo. Maçagar isso aqui, mas tem que ser assim. Quer cabelo forte, brilhoso, cresce muito. Vocês vão fazer isso aqui que eu tô fazendo. Ó, saquei. Maçaga. Mas dá um, você compra esse negócio aí lá no centro, gente, baratinho. Aquelas lojas de vazia de prato, que vende tudo. Baratinho, isso aqui não é caro. Maçaga bem. Não é caro. Vou coar ela aqui. Vou mostrar pra vocês. Vocês vão ver, gente, o que é que é esse cabelo. Ó, não tem problema ficar assim, não. Já saiu todo aquele, o sumo saiu todo. Não tem problema. Ah, ficou foio. Não tem problema. Não quer. Vou tomar um café com leite. Gente, eu amo café com leite. Te amo. Não é café com leite cappuccino. Eu disse que eu ganhei aí, né? A minha marca. A minha... Aquela marca de café, gente? Como é que chama? Não sei se você já me ajudei. Tem tudo aqui, até canela tem. Tem tudo aqui, gente. Até canela tem. Ai, ai. Aqui a folha de hortelã de pimenta. Tá até branca. Gente, ela tá até branca. Olha isso aqui. Olha. Faz isso. Ah, mas dá mais água aí, ó. Não se mistura. Gente, isso aqui é um remédio que se for pra vender, isso é caro. Tá? Vou pôr gordura no cotó. Isso aqui. Não vou voltar, tá bom? Vou deixar natural, vou deixar, vou dormir com ele, com a cabeça limpa. Tá? Não vou tirar. Então, é isso que eu tô falando aqui. Não vou tirar no natural, tá bom? Vou mostrar pra vocês como eu vou passar. Água e óleo não se misture. Mas como não é água? Isso não é água. Isso é uma vida, uma saúde pro cabelo. Agora sim. É cappuccino. Eu não sei se eu puço aí pra vocês verem. Mas eu acho que eu puço sim. Só que acabou a cápsula. É caríssima, minha gente. É caríssima a cápsula. E eu ganhei a máquina e a cápsula. Meu filho me deu. Ele é a mulher dele. Uma gracinha ela. Vamos lá? Não precisa não passar na algueira, não. Tem que caber branco. Graças a Deus. O que vocês vão fazer? Escorreu? Não precisa ficar limpando, não. Porque cresce o cabelo aqui nas suas peças. Deixa cair pra trás, tá? Ó, faz assim. Deixa cair pra trás. Por quê? Porque vai crescer cabelo aqui, ó. Tudo. É ruim demais. Não? Muito ruim. Daqui a pouco o vídeo para. Já notei. Já vi. Eu tenho que comprar um celular, gente. Não sei como que eu vou fazer, né? Passa. Isso é uma meditação potente. Potente. Os seus cabelos. Cresce muito. Tá bem, cai. Não tem jeito. Passa na sobrancelha. E aí cresce também. Passa na sobrancelha. Eu não passo aqui, por quê? Porque eu uso óculos. Eu já tenho alergia, entendeu? De tudo. Não posso. Só dois aposselhos. Não posso. Não posso. Pô, Círius, não tenho alergia. Fez o teste lá. Eu tenho alergia. Vocês acreditam, gente? A gente vai se inscrever no canal. Deixando o like. Dar uma massagem. Deu a massagem aqui na frente? Faz isso aqui, ó. Vocês não têm noção do que é isso aqui. Eu mereço o like, hein? Deixa o like pra mim aí. Inscreve o canal. Passa bem. O cabelo tá crescendo tanto, tanto. Ele tá enchendo. Eu tô vindo aí com outras receitinhas maravilhosas pra crescer o cabelo. Eu falei que eu ia vir só com óculos. Bastante óleo no cabelo. Por quê? Porque a meditação também é bom. Os olhos são bons. Vocês viram que eu passei muito óleo no meu cabelo. Muito. Muito óleo. Pode ir aqui nas pontas, gente, ó. Não vai ficar uma ponta dupla. Não vai ficar. Tem que acabar. Tá quase acabando, ó. Tem que acabar. Não joga isso aqui fora, não. Isso é remédio. Não joga. Isso é remédio. Eu vou dormir com ele. E o que que eu vou fazer no outro dia? Eu não vou tirar ele. Vou lavar, não. Tá? Porque minha cabeça tá limpa. E eu vou dar uma meditação nele com esse óleo. Uma meditação. Uma hidratação. Meditação eu tô dando. Uma hidratação com esse óleo. Não cuidar com o corpo, cabeludo. Tá? Eu dei a insoliação com argilha. Agora pode ir passando assim. Aí vai entrar, ó. Já tá molhado? Aí entra, entendeu? Ó. Ah, mas meu cabelo tá falhado. Meu cabelo não quer crescer. Tá caindo. Faz isso aqui. Meu cabelo tá caindo. Tem faia. Tá arrebentando. Tá quebrando. Sobrou nada. Não deixa. Por quê? Por quê? O alicrim cresce muito o cabelo. Entendeu? A folha da goiaba. Se vocês quiserem pôr outra folha, pode de amora. Entendeu? Vou trazer uma hora aqui. Pôr folha de amora. A amora cresce muito o cabelo. Dá brilho. Dá aquele brilho. A amora cresce muito o cabelo. Então, assim, a goiaba, eu já acostumei muito com a goiaba. Eu não fico sem ela. É tônico, é tudo. Entendeu? Então, ó. Passei todo. Pegar da colher aqui o óleo. Madal, não tem óleo de alicrim, nem óleo de coisa. Óleo de risco. Usa o óleo de risco. Já falei sobre isso aqui. Pede o açougueiro. Não tem, não? Compra o pé. Compra o pé. Pede pra partir. Chega em casa. Põe numa vasilhinha, num tabuleiro. Põe... Sem sal nenhum. Tá? Põe num tabuleiro. Põe no forno. Deixa sair a gordura. Se esfriar. Põe no vídeo. Balsamo. Eu já falei sobre isso aí, né? Então... Deixa o like pra mim, gente. Muito obrigada. Tô esperando você deixar o like que eu tenho a pau. Deixa pra mim aí. Aperta o coraçãozinho pra mim aí. Muito obrigada. Que Jesus abençoa. Tá aqui. Tá bom? Lavar tudo. É isso. Eu volto com mais receitas pra vocês. Isso aqui eu vou dormir com ele. E eu não vou voltar, tá? Eu vou avisar logo. Ah, mas você não voltou. Com aquele negócio lá e tudo. Outra coisa, se vocês perguntarem. De 15 em 15 dias, o cabelo melhorou? Parou de quebrar? De mês em mês. Vocês que sabem. Não precisa, gente. Para um pouquinho com o secador. Para um pouquinho com a prancha. Até que o secador não é tanto igual a prancha. Entendeu? Não é tanto. A prancha, gente.